E eu acabei de cortar o meu cabelo galera, olha só como que ficou aqui do lado, ficou muito bom Eita, ó o Naruto correndo, nossa, o Naruto tá numa correria aqui ó, eu já saí acelerado pra ele não me atropelar Eu vou sair da frente dele, porque quando o Naruto tá correndo ele corre muito rápido Vixe, ele tá vindo atrás de mim, sai pra lá Naruto, eu tranquei aqui no carro Vixe galera, o Naruto foi atro... o Naruto foi atropelado Ele tá, eu acho que agora ele parou de me perseguir, o negócio tá doido Eu tô de olho no Naruto, eu não tô entendendo muito bem o que ele quer Ele veio correndo na minha direção e lá tá vindo ele Será que eu fiz alguma coisa pro Naruto tá correndo atrás de mim? Nossa, e lá vem ele ó, caramba galera, lascou de vez Já me ajuda aí clicando no botão de gostei, se inscrevendo aqui no canal Me ajuda a fugir do Naruto que eu tô com medo Quando ele vem correndo assim, ele sai esculhambando tudo, ele vai querer me esculhambar Eu tenho certeza, eu acho que o Naruto tá brincando de pega-pega comigo Eu já tô cansado, vixe, eu vou ficar aqui atrás dessa lixeira Sai pra lá Naruto, não derruba o lixo aqui não O que você quer comigo a essas horas? Acabei de cortar meu cabelo Ih, já desarrumou todo meu cabelo Naruto Ah, não tô acreditando cara O que? Você quer ajuda pra encontrar os seus irmãos elementais aqui no GTA V Eita, eu nem sabia que eles estavam aqui Naruto Tá, vamos lá pegar o rastreador de criaturas elementais O que? Não vai adiantar o rastreador Ih galera, o Naruto tá meio estranho Por que não vai adiantar? Eles estão presos e nós temos que desbloquear eles Completando algumas missões Beleza, e por que você não faz essas missões Naruto? Você é um super ninja O que? Ah, são missões de carros e outras coisas que o Naruto não sabe fazer Por isso ele precisa da nossa ajuda E nós vamos ajudar ele Se você aí quer nos ajudar, já clica no botão de gostei Se inscreve aqui no canal e clica no sininho E bora lá Naruto, vamos pro primeiro desafio Ok Naruto, mas do que nós vamos precisar pra desbloquear o seu irmão elemental? Fala logo de uma vez O que? O primeiro deles está preso E a gente só vai conseguir desbloquear ele se nós ajudar a polícia Ah, mas isso é muito fácil Vem comigo Ô tio, seguinte Eu preciso do seu carro É uma questão de salvar o irmão elemental do Naruto O primeiro irmão elemental do Naruto foi preso Porque tava fazendo vandalismo na cidade Pichando as paredes Então nós vamos enfrentar alguns bandidos E prender eles Em troca, a polícia vai soltar aí o irmão elemental do Naruto Bom, já recebi um chamado de que tem alguns bandidos aqui ó Olha só, tão batendo no tio aqui Naruto Vamos lá hein Ô, o Naruto já tá sentando pipoco neles Que loucura é essa? E olha só onde o Naruto me trouxe pra eu não me machucar Essa arma aqui é uma arma que contém aí um tranquilizante Que vai colocar todos os bandidos pra dormir Toma essa, já coloquei dois pra dormir Continua tretando com eles aí Naruto Que eu vou continuar botando eles pra dormir Foi e você, toma essa Ei, nossa, acertei Ih, tem só mais um hein Naruto A gente só tem que encontrar esse outro galera E aí o negócio vai ser doido Porque nós já vamos ter ajudado a polícia pelo menos um pouco Cadê ele? Ih, olha ele tá fugindo Naruto Toma essa tio Ih, lascou Toma Conseguimos galera Já nocauteamos todos esses bandidos E como nós nocauteamos todos esses bandidos Nós já desbloqueamos um pouquinho do irmão elemental do Naruto Agora nós temos que continuar ajudando a polícia aqui Pra conseguir desbloquear ele completamente E tirar ele da prisão Vamos ver qual é a próxima missão que vão nos passar né Naruto Eu tive que pegar outro carro Porque aquele carro que eu tinha pego Os bandidos furaram os quatro pneus É isso mesmo O negócio foi doido Ih, acabamos de receber outro chamado Vamos que vamos Naruto Nós já vai chegar como? Acelerado com essa incrível Porsche aqui Rapidamente Ih, essa Porsche aqui é blindada Essa daqui é das boas Vamos lá hein Ó, já vamos dobrar aqui a direita Eita, derrubei aqui Nossa Tomara que ninguém tenha visto isso Aqui ó, os bandidos ó Tavam fazendo flexão Toma essa seus bandidos malvados Uou Atropelamos eles pra nocautear Vamos atropelar aqui mais uma vez E toma Toma mais essa E vamos que vamos Nós vamos conseguir hein galera E nós já nocauteamos todos os bandidos E a polícia falou que já podemos ir buscar O irmão elemental do Naruto Que tá tudo certo Que a gente já conseguiu libertar ele Agora nós só temos que ir até o aeroporto Porque ele estava preso lá E nós já chegamos Vamos largar o carro aqui nessa vaga de táxi E vamos ir atrás do irmão elemental do Naruto E olha só Ele já tava saindo aqui Nós acabamos de encontrar aí O Naruto elemental da terra Olha só Ele tem essas folhinhas aqui Que da hora Naruto Só que você é maior que ele né Os seus irmãos elementais são menores que você mesmo Naruto Ele falou que é isso aí mesmo galera Olha só que da hora Esse primeiro irmão elemental do Naruto Que nós encontramos Se você aí já curtiu Clica no botão de gostei Se inscreve no canal Clica no sininho E agora nós vamos pro próximo hein Vem comigo Todo mundo pra... Ih Lascou Esse carro ali só tem dois lugares Beleza Naruto Então quer dizer que o seu outro irmão elemental Foi sequestrado por uma gangue de corredores Uou Que loucura é essa Tá e o que nós temos que fazer Quer dizer que eu vou ter que ganhar as corridas Pra conseguir libertar o outro irmão elemental do Naruto Lascou galera E o Naruto disse que a primeira corrida já é logo aqui ó Ih Vai dar ruim hein Eu vou ter que correr contra outros super corredores Pra tentar libertar o outro irmão elemental do Naruto Vocês dois ficam aqui Que eu vou nessa corrida Bom galera Olha só a corrida já vai começar Eu tô com esse carro vermelho Ih Todo mundo já largou Estão todos largando na minha frente Nossa Eu tô em quinto Olha só Vamos ultrapassar aqui Um deles Agora eu tô em quarto Nossa a corrida tá sendo muito frenética Muito sinistra E nós vamos precisar aí Vencer a corrida Pra conseguir libertar O outro irmão elemental do Naruto Isso aqui vai ser uma doideira Eu ainda tô em quarto Ó tem esses três na minha frente Vixe A gente tá batendo muito o carro Sai pra lá Sai pra lá Que eu tenho que ultrapassar vocês A corrida tá sendo tenebrosa E eu tenho que vencer pelo menos duas corridas Pra conseguir libertar O irmão elemental do Naruto Eu bati aqui no carro dele Pra ele sair da pista Sai pra lá Ixi Ixi Olha só Eu que quase saí da pista Nossa Eu fui pro lado errado Lasgou Ele me empurrou também Agora eu tô em terceiro Mas tá todo mundo aqui na minha frente Tô em segundo E já tô em primeiro Agora é só acelerar E manter a corrida no papo Enquanto isso Você aí já vai clicando no botão de gostei E comentando Você consegue ganhar Maurício Vai lá Me ajuda aí galera Vamos lá Que a gente tem que conseguir salvar O irmão elemental do Naruto E qual será que vai ser? O de fogo O de gelo Ou o das trevas Eu realmente não sei Mas vamos conferir Continue assistindo E aqui já está a linha de chegada Nós vencemos a corrida Nós vencemos a corrida Em primeiro colocado Pode ficar tranquilo Naruto Eu venci a primeira corrida Agora já vamos pra próxima Que se eu vencer a outra Nós já libertamos O outro irmão elemental do Naruto E já estamos chegando A gente tem que passar o primeiro A gente tem que passar o primeiro Vamos lá Sai da minha frente Seu carambeque velho Ih Lascou Batemos aqui todos os carros Vixe Agora o negócio ficou tenso Vamos lá Sai pra lá Sai 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 você também E eu estou em primeiro Será? Eu estou em primeiro galera De sete corredores Eu estou em primeiro Só que não está sendo nada fácil Por isso já clica no botão de gostei São muitos corredores E eles ficam batendo um no carro do outro Só pra serem os vencedores E eu tenho que ganhar essa corrida Pra salvar aí o irmão elemental do Naruto Acabei batendo o carro Achei que eles iam conseguir me ultrapassar Mas não conseguiram Aqui a gente tem que dobrar Dobramos perfeitamente Sai da frente carro Que é uma questão de salvar O amigo nosso Vamos lá Sai pra lá Ih O negócio está sendo doido E eu continuo em primeiro Está dando tudo certo E nós vamos conseguir libertar aí O outro irmão elemental do Naruto Já está aqui a linha de chegada E nós vencemos Boa E é óbvio que eu venci Naruto E acabou de aparecer a localização aqui pra mim Eles deixaram o outro Naruto elemental lá na praia Vem na correria Ih Os dois foram atropelados Vem na correria aí Vamos lá na praia rapidamente Eu estou muito ansioso pra encontrar o outro irmão elemental do Naruto E ele está aqui na frente Olha só isso daqui galera É o Naruto elemental do fogo Que da hora Ele tem esses negocinhos de fogo ao redor dele Aqui atrás tem o símbolo do fogo Eita Me desculpe Eu te derrubei sem querer E agora nós já conseguimos encontrar O Naruto elemental de terra E o Naruto elemental de fogo Vamos lá Naruto Como que nós conseguimos desbloquear o seu próximo irmão Fala logo de uma vez cara Ih Mega rampas galera Ah não se preocupa Naruto Eu sou muito bom em mega rampas Eu já estou aqui aquecendo os pneus Desse super carro off-road Com os Narutos aqui dentro do carro A Naruto de fogo O Naruto normal está ali atrás E o Naruto da terra está aqui Vamos lá A gente tem que conseguir vencer aqui a dupla mega rampa E depois vai ter uma outra rampa surpresa Que eu ainda não sei qual é Mas nós também vamos ter que vencer ela Ih O Naruto elemental da terra está caindo Vai acabar caindo Já era Caiu Uou Voa carrinho Você consegue voar Nossa E não é que o carro voou mesmo Está dando certo Ih Lascou Caímos aqui Vai 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 Uou Eu acho que a gente vai conseguir Vai carrinho E olha só isso daqui Onde que a gente veio cair Duas rodas ficaram para baixo da mega rampa Quase que nós não conseguimos Fica tranquilo Naruto Depois nós viemos pegar o Naruto elemental da terra Ele acabou caindo Mas deve estar tudo bem com ele Agora vamos lá para outra mega rampa Uou Nós temos que acertar aqui E agora é só ativar o nitro Para cair aqui na areia Foi Uou Perfeito Agora o carro vai cair perfeitamente E nós já vencemos aí A primeira mega rampa Eu já estou preparado para ir para a próxima E nós finalmente chegamos na última mega rampa E ela é muito tenebrosa Porque está nevando aqui de tão frio que está E ela está coberta de neve a pista Vai ser muito difícil Nós vamos ter que vir acelerados E tentar chegar até lá embaixo sem cair com o carro Todos os Naruto estão aqui dentro do carro Menos o que está lá embaixo nos aguardando Nós temos que conseguir chegar lá o mais rápido possível E lá vamos nós Aproveita já Clica no botão de gostei aí Para nos ajudar Que o carro já está indo acelerado Está deslizando demais Porque aqui está coberto de neve O negócio não está sendo fácil Clica no botão de gostei Se inscreve no canal E comenta Você consegue Maurício Vamos que vamos E qual dos Naruto Será que nós vamos encontrar agora O das trevas Ou o do gelo Eu realmente não sei ainda Só chegando lá embaixo para ver Então continua aí acompanhando Que estamos quase chegando E foi Nós conseguimos chegar até aqui embaixo E vejam só isso daqui galera E nós acabamos de encontrar O Naruto Elemental do gelo Olha só que fofinho que ele é Ei, onde vocês estão indo? Vamos encontrar o Naruto Elemental das trevas agora O que vocês acham? Ih, galera Está todo mundo fugindo Uns já começaram a correr Pelo que o Naruto Me falou aqui O Naruto Elemental das trevas É muito malvadão E por isso Os outros Narutos Não querem ir atrás dele hoje Beleza então Foi muito da hora Encontrar vocês E se você aí Que está assistindo o vídeo Curtiu Já clica no botão de gostei Agora mesmo E clica num desses vídeos Que está aparecendo aí na tela Tchau Obrigado.